É, e o Asa recebeu informação do CSE, ou melhor, informações do CSE sobre a qualidade do gramado do estádio Adalto Moraes, né? Que é um gramado de qualidade muito abaixo do grau de excelência, é um gramado que tem as suas dificuldades, enfim. Mas aí o Asa tá se programando justamente pra isso. Tinha a oportunidade, inclusive, de realizar o reconhecimento de gramado do gramado do Adalto Moraes, assim como teve a oportunidade de treinar no campo do Petroli, né? Só é passar a ponte. Mas como o Asa recebeu a informação do gramado do Adalto Moraes, do CSE, então o que é que acontece? O Asa disse, não, nós vamos fazer o reconhecimento do gramado, é melhor do que treinar no campo do Petroli, né? Que tem uma qualidade melhor. Pelo menos a gente já fica sabendo como é o piso lá do estádio da Juazeirense. Então o Asa tá antecipando o seu planejamento, a sua ida a Juazeiro, justamente muito em virtude dessas informações também, e pra dar uma tranquilidade maior aos atletas, já que é uma viagem com pouco mais de 600 quilômetros. O Erivaldo Domício, que é gerente de futebol do Asa, ele nos concedeu uma coletiva de imprensa hoje falando justamente sobre essa programação do Asa pra ir até o Juazeiro, o Asa que deixa a cidade de Irapiraca na próxima quinta-feira. Vamos acompanhar. Olha, a programação já foi definida há mais de 10 dias, haja visto que nós já antecipamos nem só essa de Juazeiro quanto a de Lagarto, mas enfim, essa de Juazeiro, como se trata de uma logística mais complicada, nós temos 8 horas, 8 horas e meia de viagem, certo? Então nós já começamos até alterar alguns horários, tipo horário de treinamento, nós vamos iniciar o treino na quinta-feira mais cedo para que toda a logística ocorra dentro do horário previsto, para que nós tenhamos um horário que não comprometa a questão de alimentação dos atletas. Então a programação foi feita pra gente sair 11 e meia da manhã do CT, com previsão de chegada às 20 horas em Juazeiro. Erivaldo, essa programação, a logística desse jogo de Juazeiro, assim como de Petrolina, nesse primeiro momento é uma das mais complexas que você encontra, e isso muito em virtude da distância, cerca de 600 quilômetros aproximadamente, então requer um pouco mais de cuidado para fazer uma logística dessa. E o ASA também vai treinar lá no Adalto Moraes, de repente, para fazer um certo reconhecimento do gramado? É verdade, com relação à logística, eu já que trabalhei no estado da Bahia, tive logística com uma quilometragem muito maior do que essa, dentro do estado da Bahia. E como a gente já conhece todo esse trajeto, mas os detalhes nessa reta final durante a competição contam muito, desde a alimentação dos atletas, o horário de descanso, de treinamento também foi alterado, até porque no jogo nós estávamos treinando no período da manhã, e esse treino nós vamos realizar ele à tarde, no horário do jogo, às 16 horas. Nós temos duas opções de campo, temos o campo do Petrolina e também o campo da Juazeirense, o Adalto Moraes, e nós optamos pelo campo da Juazeirense, até porque nós tivemos informações até do pessoal do CSE que o campo não está em boas condições. E aí, para facilitar até o reconhecimento, foi mais viável a gente optar em treinar no Adalto Moraes, lá em Juazeiro. Eu estive conversando com o Rogério, o Rogério deixou nós à vontade, no caso, me deixou bem à vontade para receber os clubes do nosso grupo, lá no CT, e na oportunidade o Rogério foi bem taxativo, como nós temos que receber bem o nosso adversário, a nossa casa, porque amanhã nós precisamos também dessa ajuda, inclusive é uma troca de favores. Nós, quando nós elaboramos essa logística, logística para Juazeiro, nós tivemos todo o apoio, tanto do pessoal do Petrolina quanto do pessoal da Juazeirense. Há já visto que em algumas situações nós iremos retribuir também, aqui no caso de transporte, para fazer translado de material de rouparia, isso aí nós vamos oferecer aqui, eles vão oferecer lá. Tem a questão de médico também, se nós tivermos dificuldade com médico, eles vão nos ceder médico lá, nós vamos fazer o mesmo aqui. E o CT do Adalto, ele está disponível para os clubes que vêm jogar aqui em Arapiraca. No caso da Juazeiro, ele esteve aqui, o pessoal elogiou muito o nosso CT e agradeceu pelo apoio que nós transmitimos e passamos para ele aqui, durante toda a logística dele, toda a concentração. Vão retornar, eles vão chegar aqui na quinta-feira, vão ficar hospedados aqui em Arapiraca para jogar em Palmeiras dos Índios e vão ter o CT à disposição. Bom, está aí o Erival Domício falando sobre essa programação e me chamou a atenção essa parceria. Não é que chamou a atenção, acho que esse bom relacionamento que o ASA está fazendo com as equipes que vêm em Arapiraca, não só enfrentar o ASA, mas também com algumas equipes que estão indo enfrentar o CSE. Jacu e Pense, por exemplo, foi questionado hoje o Erival Domício sobre isso. Jacu e Pense vai jogar com o CSE no próximo sábado. O ASA vai ceder também, o centro de treinamento para treinar vai ceder também. Se o Jacu e Pense quiser, vai chegar, vai realizar um treinamento lá no CT do ASA e o ASA vai disponibilizar um de seus transportes, transporte de parceiros, para poder levar também o pessoal da roupa ali, a estrutura, para a Palmeiras dos Índios. Então assim, o ASA está colaborando com esses atletas, com esses clubes, porque o ASA está pensando muito também quando for jogar fora, para ter a mesma parceria. E o Erival Domício adiantava para a gente o seguinte, por exemplo, o ASA está cedendo um veículo, um parceiro do ASA cedendo um veículo para fazer o transporte da parte do staff do Jacu e Pense para a Palmeiras dos Índios. Então, o que é que faz o Jacu e Pense? Quando o ASA for jogar lá, vai ceder também esse transporte, ou seja, o ASA não vai alugar esse transporte, vai ter esse transporte cedido pela Jacu e Pense e isso diminui custo para os clubes. O ASA, de repente, um exemplo, viaja sem médico por um ou outro motivo, de repente, de agenda do próprio profissional da medicina. Jacu e Pense disponibiliza o médico. A mesma coisa, os times que vêm jogar com o ASA aqui. Vêm sem médico, o ASA pega um médico do clube e disponibiliza também o médico da cidade, que seja parceiro. Então, esse intercâmbio eu acho interessante. Porque a rivalidade, no meu ponto de vista, essa rivalidade é dentro de campo, dentro das quatro linhas. Fora das quatro linhas, todo mundo tem que ser parceiro, todo mundo é amigo, todo mundo tem o mesmo propósito de ganhar, classificar, conseguir o acesso. Lógico, todos não vão conseguir. Mas se você forma essa parceria, forma esse intercâmbio, você pode agregar situações bem mais acima do que o próprio futebol. Eu acho importante, eu defendo muito isso, essa questão de parceria. O mundo hoje é feito assim, de parceria, e você precisa fazer isso. E o ASA está nessa mão aí, fazendo parceiros, colaborando com os clubes, para quando for fazer a visita a esses clubes, pelo campeonato brasileiro, o ASA tenha uma retribuição considerável também, e satisfatória por tudo que fez aqui com os clubes. Eu acho bem interessante isso, Tony. Não, com certeza, né? A questão da reciprocidade. Antes eu quero também cumprimentar o nosso companheiro Valmir, que está chegando aí para poder fazer parte da nossa equipe. E essa reciprocidade acaba sendo também muito positiva dentro do contexto coletivo, porque muitas e muitas vezes nós criticávamos e cobrávamos aqui ações dos clubes para poder tentar pacificar também o ambiente, até nas arquibancadas, quando se faz campanha, por exemplo, de paz nos estádios e outras coisas. E eu diria que mais importante do que as campanhas, porque são ações válidas, porém, com manifestações pontuais, são ações contínuas como essa. Você precisa, sim, manter a lei da reciprocidade. Agora, é claro que no futebol, isso não significa que o dirigente está sendo bonzinho ou que está abaixando a cabeça demais, não. Eu acredito que dentro do processo do futebol, a disputa precisa ficar concentrada nas quatro linhas. E todos nós sabemos que as equipes que disputam a Série D do Campeonato Brasileiro, elas passam por enormes dificuldades na parte financeira e sua grande maioria. Não são todos que têm uma possibilidade de, nessa logística que é oferecida, bancar despesas de dia a dia com condições como essa. Não é a obrigação de ninguém receber bem ninguém, mas eu diria que é um gesto de educação. Isso acaba sendo, dentro de um fórum individual, para o coletivo, muito positivo, quando considero que essa atitude que está sendo tomada pelo ASA é uma atitude que deve prosseguir. E não é porque, ah, nós somos de Alagoas e temos aqui que fazer as coisas pelo bem do futebol de Alagoas. Eu até compreendo, quando você consegue pensar, até certa forma, nesse ponto, em você valorizar as coisas do futebol de Alagoas, mas até certo ponto. Esse assunto que está sendo debatido aqui é um assunto que, para mim, traz uma necessidade muito mais ampla de você realmente fazer a competição ficar mais valorizada e também contribuir para que todos participem dentro de uma condição mínima dessa disputa. Mesmo entendendo que não é responsabilidade, não é obrigação de ninguém, e quem participa na Série D precisa adotar a logística que é suficiente para poder também superar todas as dificuldades que a competição tem, principalmente essas dificuldades de deslocamento. Mas se existe um cavaleirismo nesta situação, que esse cavaleirismo realmente possa prosseguir. E se um dia, estou dizendo isso aqui para os senhores hoje, se o Asa receber bem e o papel fora não for feito da maneira como o Asa está fazendo, isso não é culpa do Asa ou nenhum tipo de imaturidade do corpo diretivo. Não vejo dessa forma. Acredito que é uma falta de educação e uma falta de reciprocidade que está sendo feito se isso um dia acontecer com a equipe do Asa por tudo que o Asa está fazendo. O Asa está fazendo o papel dele. Se a bola vai entrar ou não, isso é uma outra história. Para mim, é uma discussão que não cabe para esse momento. Para mim, eu tenho razões aqui para dizer para os senhores que fico feliz com um belo gesto, porque o futebol, ele precisa também em determinados momentos ser pensado como unidade. E o que o Asa está fazendo é pensando no futebol, pensando na Série D como unidade. Concordo plenamente. A gente vive num mundo que parceria é muito importante. Todo mundo hoje vive de parceria. Ninguém consegue ser forte sozinho. Se não tiver alguém que, para você fazer uma parceria ali, você acaba ficando para trás. Essa é a grande realidade. E o que o Asa está fazendo, o que o próprio Joazerense, Jaco Ipense, CSE, as equipes estão fazendo aí na Série D, é justamente isso, diminuindo custos, de uma equipe para outra. Um vai ajudando o outro, cedendo o CT para poder treinar, cedendo o estádio onde vai ser realizado o jogo para reconhecimento de gramado, para que o time possa treinar. Eu acho que é isso. Como disse o Widerlan, não é, Valmir? O futebol tem que ser disputado dentro de campo, dentro das quatro linhas. A partir disso, precisamos entender que existem cidadãos e cidadãs, pessoas de bem que estão lá fora das quatro linhas e que precisam ser respeitadas. O respeito tem que ser mútuo, um tem que respeitar o outro. Dentro de campo, sim, aí a lei do mais forte dentro de campo. Agora, fora dele, eu creio que, eu vejo que tem que haver, sim, essa amizade, esse fair play, é muito interessante no futebol, principalmente nos dias atuais. É verdade. É verdade. Eu concordo. Um abraço para o Widerlan também. Essa parceria existe até entre a imprensa também. Quantas vezes a gente precisa de informação quando está fazendo a jornada esportiva e pergunta a alguém que seja ligado à equipe do ASA, que seja ligado à equipe do CSE, já com imprensa, enfim. Então, essa parceria é muito importante, não só dos clubes, mas de um modo em geral. Um detalhe também importante que chamou a atenção da gente aqui na cidade de Palmeiras dos Índios é que na partida envolvendo o CSE diante da equipe da Juazeirense no sábado passado, 100 torcedores, 100 torcedores pagaram para assistir CSE 2, zero para a equipe da Juazeirense e 23 espectadores entraram para assistir de graça. Ou seja, o ASA vai jogar no próximo sábado lá na cidade de Juazeiro, praticamente só com a presença da sua fiel torcida que sempre vai, apesar da distância.